Pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, é a oficina que você vai encontrar as lentes com garantia, com procedência e o melhor preço da cidade. É a oficina dos óculos, gente. Somente lá você tem aí, claro, o melhor preço e o melhor atendimento. E olha, muito importante, quando você passar pelo oftalmo, passou pelo oftalmo, precisa fazer as suas lentes muito fácil. Faça as suas lentes, faça as suas lentes na oficina dos óculos, faça as suas lentes na oficina dos óculos, você vai ter a garantia e o melhor preço do mercado. Pode constatar, viu gente? Fala que você assistiu o programa Piracicaba agora, você vai ganhar um desconto também. Além de tudo, a manutenção é por conta da oficina. A cada dois meses, você vai na oficina e eles vão fazer a manutenção sem custo pra você. Gostou? Oficina dos óculos, dois endereços em Piracicaba, Benjamin Constant, 897. E também em Santa Teresinha, na Virgínia da Silva Fagundi, 599. Oficina dos óculos!